E agora esse queridíssimo amigo, porque eu tenho não só amizade, bem querer, mas admiração. Você é uma figura fantástica, rapaz. Ele é modesto, ele fica assim, até meio sem graça, mas você é você e Licuri é coco miúdo. Fernando Vita, jornalista, escritor e conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios e, mais que tudo, meu amigo. Bom dia, rapaz. Que bom estar aqui com você, viu? Obrigado, Mário. Bom dia para você, bom dia para Abraão, para Marbele, para todos os ouvintes da Metrópole. Eu lhe digo que a alegria e até a emoção de estar aqui se faz notável, vendo como você toca essa rádio, que eu digo rádio autoral. Você que inventou isso. É a única rádio autoral de todo mundo, não existe outra. E quando você chega e encontra esse estúdio belíssimo, belíssimo sob o ponto de vista tecnológico, mas belíssimo também, no seu aconchego, ver Abraão agora num aquário mais visível, o que é também fantástico, e, sobretudo, conviver com a juventude que tem essa rádio, porque a idade média aqui é alguma coisa que me surpreende, já que o talento já não me surpreende mais, nem surpreende os baianos, porque a metrópole é a metrópole. Rapaz, olha, Vita criou o nome de uma cidade, que é a cidade do Natal dele, ele vai contar. Eu acho assim uma criação. Daí eu já fiquei fascinado. Com a cidade que se chama Todavia, porra, pronto, não precisa dizer mais nada. Onde você nasceu? Todavia. Onde você mora? Todavia. Rapaz, é uma coisa fantástica. Agora, Vita, você começou como jornalista, teve uma longa carreira de grande sucesso como jornalista. Antes da gente chegar aqui nessa... Cadê os potes chamados aí do livro? Desirê. O pessoal aí do YouTube, que por idade hoje não está, vê se vocês colocam aí. Vocês devem ter aí. A capa do livro é linda, mas o que está dentro é mil vezes melhor do que a capa. E olha que a capa é linda. A sexóloga que não sabia amar. Bota. Uma hilariante história de rufiões, garanhões, putanheiros. Pera lá um pouquinho. É tudo isso mesmo? Eu estou com a pena danada dessa Desirê, que está dizendo que ela era jovem, médica, bem nascida, bem casada. E vai ter que lidar com esse povo todinho, hein? Nossa, vamos de novo, então. Desirê, a sexóloga que não sabia amar. Uma hilariante história de rufiões, garanhões, putanheiros, sacanas e mentirosos de modo geral. O novo livro de Fernando Vita. A venda nas melhores livrarias. Qual foi o seu primeiro livro? O primeiro livro... Eu participei de uma coletânea de crônicas de crônicas que a tarde, muito tempo atrás, fez comemorativa de algum ano redondo do jornal. Era, então, editor... Comemorando o redondo do jornal? Um ano redondo do jornal. Trinta, quarenta, setenta, oitenta. E quem estava na subeditoria, ou na editoria, que Jorge Calmon era diretor, quem estava na subeditoria era Tasso Franco. E Tasso Franco resolveu reunir algumas crônicas das pessoas que escreviam para lá. Nessa época, eu escrevia para a tarde, toda segunda-feira. Eu já estava morando em Brasília. Escrevia para a tarde, toda segunda-feira, uma crônica que saía no mesmo lugar. E fazia também uma crônica semanal para o Pasquim. Para o Pasquim? Para o Pasquim. Essa parte eu não sabia. Pois é. Digamos assim, eu comecei a tomar a ousadia de escrever alguma coisa fora dos padrões do jornalismo de dia a dia, quer dizer, alguma coisa mais beirando a literatura, graças à tarde. E me deixou por muitos anos fazendo uma crônica semanal. Aí tem uma história interessante. Eu comecei quando morava aqui em Salvador ainda. E quando eu estava em Brasília, um dia me aparece uma moça que eu nunca tinha visto na vida, chamada Ediene Jaguarível. Ediene Jaguarível. Ah, mas que nome singular. Essa criatura, ela trabalhava na sucursal de Atarde, lá em Brasília, que quem chefiava era... Marlene... Marlene... Paredes? Não, não era Paredes, não. Marlene. Conheci muito. Eu trabalhava na Propeg há algum tempo. Exatamente. Marlene chefiava. E essa menina, Ediene Jaguarível, ela me disse... Olha, eu... O Jaguar, que é Jaguaríbe, não é Jaguaríbe, que não era parente dela. O Jaguar esteve aqui e, por alguma razão, ele disse que o Pasquim estava precisando de alguém aqui em Brasília que pudesse escrever sobre o cotidiano dessa cidade uma crônica semanal para o Pasquim. e eu deixo seu nome e ele vai ligar para você. E, realmente, o Jaguar me ligou, está vivo até hoje, só não está bebendo mais porque o fígado pediu arreglo. Mas o Jaguar me ligou e me disse, olha, eu queria que você fizesse um artigo aqui para a tarde, contou a história toda. Eu disse, olha, vou mandar aí para ver se encaixa no espírito do Pasquim. E aí mandei um primeiro artigo que eu me lembro como se fosse hoje que foi sobre... Se lembra quando o nosso querido e saudoso Ulisses Guimarães começou a tomar um remédio... Lítio. Começou a tomar o lítio. E começou a bater continência. Exatamente. O lítio era um remédio ainda novo. E o Ulisses começou a tomar o lítio e o Ulisses gostava de tomar o ar, que é aquela cachaçinha de pera maravilhosa. E de uma hora para outra, eu não sei se por conta do lítio ou da pera, ou dos dois juntos, o Ulisses de vez em quando deu para falar umas coisas meio à toas, fora do nexo dele, que era um político classudo, um político sábio. E faz falta para burro no momento onde tantos burros estão na política. Bom, mas seguindo, eu fiz um artigo em que eu dizia que Brasília estava conseguindo, que Brasília tinha alguma mística, alguma coisa, que as pessoas começavam a pirar um pouco. E fiz um, tomando o Ulisses como personagem, fiz o primeiro artigo. A partir desse primeiro artigo, não teve mais nenhum número do Pasquim que não trouxesse semanalmente um artigo meu. e eu diria que, digamos assim, que essa ousadia que, na época, à tarde, através de Jorge Calmon e Itaço Franco, me deram, como também o Pasquim, essa ousadia foi responsável por me dar um pouquinho mais de, eu não diria de tesão, eu diria que me deu mais um pouquinho de coragem mesmo, de, porra, se esses caras que leem o Pasquim estão gostando, eu acho que eu posso ousar mais um pouco. E aí foi que eu comecei, já não estava mais escrevendo nem para a tarde, nem para o Pasquim, porque estava ocupando aqui cargos de governo que eu achava que não eram compatíveis para eu continuar escrevendo, como eu gostava de escrever, e aí eu comecei a escrever umas coisas para livro. Eu me lembro bem, a tarde sempre foi um jornal, hoje muito menos, mas sempre foi um jornal muito circunspecto. Sim, sim. Nunca. Conservador, eu diria, conservador. Eu nunca tive, de todos os editores que cuidavam dessa área, desse espaço do jornal que abrigava a minha crônica, nenhum tipo, olha, eu vou cortar isso, vou emendar aquilo. Eu me lembro que uma vez Caetano Veloso deu uma entrevista aqui quando o prefeito era o Fernando José, que era muito ligado a Pedro Irujo. Era empregado dele. Era empregado de Pedro Irujo. E o Caetano, que tinha vindo passar as férias na Bahia, morava ali perto da Demar de Barros, onde tem a data italiana. É isso. E Caetano se queixou, como todo mundo se queixava, que a cidade estava maltratada naquela época, não estava falando nenhuma mentira, nenhuma coisa absurda. E o Pedro Irujo tomou as dores de Fernando José e chamou Caetano de viado. Na televisão? Incentivou os determinados meios dele. Precunçou de Bolsonaro, então, sabia. E ele próprio, naquele jeito básico de falar, chamou Caetano de viado. Eu não tomei as dores de Caetano, porque eu acho que nem o Caetano se sentiu magoado de ser chamado de viado. E fiz um artigo para tarde, uma crônica para tarde, em que eu dizia, por todas as letras, que o Pedro Irujo estava cometendo... Mostrei quem era Pedro Irujo, quem era Caetano Veloso e que diferença abismal os separava. E esse artigo causou, assim, mais espanto, porque eu usei a palavra viado e a tarde deixou passar, do que mesmo pelo seu conteúdo. De outra feita, apareceu um camarada homônimo, Fernando Gomes Vita. Esse camarada está vivo, imagina, até hoje. E tinha o meu nome, esse candidato a deputado estadual ou federal. Ele é de Itabuna, arquiteto. Eu sei quem é. É. E aí, Fernando Vita, deputado, Fernando Vita, deputado, eu estou na Bahia e começaram a chegar. Telefonei, mas não tínhamos e-mail naquela época, mas telefoni, mas fax, estou com você e não abro. Quer dizer, eu disse, porra, eu nunca fui candidato a porra nenhuma e agora estou recebendo aqui só correligionários e eleitores, etc. Eu escrevi para tarde um artigo que começava a ir até o fim sem ter um ponto parágrafo. Inteirinho, não tinha um ponto parágrafo, dizendo por que eu não sou Fernando Vita, desmistificando por que eu não sou Fernando Vita. Aí via, porque eu não sou deputado, e não tinha nenhum ponto nem uma vírgula. Kleber Pacheco, que você conheceu muito bem. Grande figura. Grande figura. Marido de Ruth, uma figura maravilhosa. O pai dele era dono de carros funerários, aqueles de antiga meio-tipa. Você metia medo um carro daquele, passava morto. Em alguns metia medo, em outros dava vontade de morrer só para passear naquele carro, porque eram uns carros majestuosamente bem decorados. Mas era incrível, porque aquilo ali você sentia morte passeando e naquela época era um curso. Parece, eram carros que pareciam esses carros de escola de samba nos desfiles lá do Sambor do Rio, de tanta alegoria que tinha. Plinas. O pai de Kleber era dono da decorativa ou adornativa. 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 Lá na Carlos Gomes tinha uma loja. E ele foi um precursor em ter o primeiro carro mortuário aqui na Bahia. E Kleber, lendo esse artigo, disse, poxa vida, não tem um ponto no artigo todo. Aí eu perguntei para Kleber, que era um cara muito sensível, eu digo, eu vi você que leu, o que é que você achou? Ele disse, porra, no fim eu estava cansado porque não respirava, mas foi bom. Pronto, então está bom, vamos lá. e nos livros eu faço muito esse tipo de, eu não diria, de desafio ao leitor, mas um pouco de pegadinha para o leitor, primeiro para não parecer tão óbvio e segundo para o leitor ser curioso. Eu gosto muito quando estou lendo alguma coisa que por mais clara que seja, me inquieta de alguma maneira, eu digo, epa, peraí, essa porra aqui me pegou de jeito, deixa eu voltar aqui para o princípio. Aí eu volto para o princípio do parágrafo, leio de novo, porque aquilo de alguma forma criou uma curiosidade em mim. Eu tenho até uma, a geração editorial onde eu estou há dez anos, os meus livros todos foram feitos por ela, ela tem um preparador de livro, que é aquele cara que pega a massa bruta que você manda, ele vai ler o livro como leitor para estranhar, ele não vai emendar seu livro, ele vai estranhar, é o cara que pega o livro e depois desenvolve as suas estranhezas. Ele se chama Josias de Souza, é um cara assim, já meio madurinho, menos do que você, mas assim, na faixa dos 60 anos, por aí. E ele estranha, como ele está ali para estranhar, cabe ele estranhar, então ele estranha às vezes os parágrafos longos que eu desenvolvo, estranha quando eu faço pegadinhas, tipo assim, eu boto a Bahia, Bahia com I e A no meio do texto e ele pensa que a Bahia é Estado e pergunta por quê, eu digo, não, porque eu estou me referindo à Bahia de Todos os Santos e fiz de sacanagem mesmo para o cara pensar que eu me passei. Aí eu vou botar Bahiana, de Companhia Bahiana de Navegação, ele quer emendar para a Bahiana sem H, eu digo, não, acompanha a Bahiana de Navegação, olha com H. Que não existe mais há porra de tempo, rapaz. E assim a vida vai indo. Rapaz, olha, o impressionante, o Nardelli está prestando atenção, você que é escritor, professor aí também, esse cidadão aqui, rapaz, é um escritor realmente fantástico, que, aliás, já tem um ouvinte aqui, Diego Pereira, que manda aqui a capa de Cartas Anônimas, Fernando Vita, uma hilariante história de intrigas, paixão e morte. Essa também é de arrombar. Agora, Fernando, me diga uma coisa, se você teve algum escritor que lhe inspirasse, às vezes eu acho você assim com uma coisa de Saramago, aquela, essa forma de escrever assim, porque Saramago também, ele intriga você, o tempo todo, você tem que estar ali e ele puxando para um lado, para o outro, deixando você sem graça, fazendo você voltar para poder entender. Pois é, eu não ouso nem de brincadeira a fazer comparações, mas que eu bebo muito em Saramago, sem dúvida, tenho assim a satisfação de como você ter lido tudo que Saramago escreveu, tudo, porque me deu trabalho. Eu acho que se falta alguma coisa de Saramago que eu não li, é um livro que ele fez mais para crianças, eu acho que esse eu não li, mas na minha próxima aí da Portugal vou tentar achar em papel esse livro que eu leio. Saramago com certeza, Saramago com certeza. Do ponto de vista, digamos assim, de uma, de uma escrita mais descompromissada com a seriedade, que é o quê? Você tratar o assunto sério na galhofa e o galhofante com seriedade. Um pouco mais de sacanagem. É, exatamente. Muito de João Baldo com quem eu trabalhei, trabalhamos juntos, tanto no Jornal da Bahia como naquele período que ele foi dono de agência de propaganda e eu era um dos redatores de texto dele. E tive assim a honra imensa de James Amado, que também trabalhava lá, queridíssimo e saudoso amigo, James Amado. Imado de Jorge Amado, figura ótima. O João Baldo, que naquela época estava aí pelo seu terceiro ou quarto livro, mas não tinha ainda escrito o Vivo Povo Brasileiro, João Baldo escreveu um livro chamado Vence Cavalo e o Outro Povo. É talvez um dos livros menos conhecidos dele, mas igualmente fantástico como tudo que o Baldo fez. E era um livrinho mais estretinho do que estretinho no conteúdo. Agora é engraçado, o Baldo, João Baldo, figura maravilhosa, ele inclusive era professor da escola de administração, ele não foi o meu professor, porque ele ensinava na administração pública, eu fiz de empresa. Ele ficou amarrado a Itaparica como você é todavia. Pois é. A referência dele de Itaparica é uma coisa fortíssima. Ele veio morar em Itaparica, inclusive. Ele veio morar em Itaparica e depois é que ele descobriu, ele aí já, ele veio para Itaparica basicamente para escrever o Vivo Povo Brasileiro em Paz. Ele se trancava numa biblioteca que tem lá chamada Juracir Magalhães. Juracir Magalhães Júnior. Júnior, o filho de Juracir que suicidou. Exatamente, Juracir. Está lá até hoje. Ele saía de casa, que era a casa onde morou o avô dele, o velho Valdo, a quem ele se refere muito nas obras dele. Ele sentava no remoto computador, aquele computador jurássico que de vez em quando dava pane e ele ficava louco na Itaparica. Ele sentava nesse computador às quatro e meia, cinco horas da manhã e levantava só a meio dia. Ele se impunha a uma disciplina porque ele gostava de tomar um isquinho e tal. Aí, meio dia, uma hora da tarde, ele levantava e ia para o bar da honorina, não sei quem de honorina, que é a personagem dele. Ele ia para esse bar e ficava lá tomando os pileques dele e se dava e disse assim, já cumpri a minha obrigação. Então, eu trabalhava lá na Unigraf, onde o Valdo era o cara que cuidava mais dessa área de texto e o James Lambado recebeu uma tarefa de o Valdo porque o James, além de ser um puta tradutor, era também um cara muito conhecedor do vernáculo do português. E o Valdo deu os originais de Vence Cavalho e Outro Povo para o nosso querido James ler e fazer a revisão. Aí o James me disse, não tem um saco para isso, já li essas zorras dez ou vinte vezes, ele ainda quer que eu leia para consertar originais e tal. Aí me deu, eu li. E o Valdo sempre me chamou a atenção, desde o tempo de cronista, por conta desse descompromisso no modo de escrever. e eu diria que eu bebo muito, muito mesmo do que o Valdo fez, bebo um pouquinho de Gabriel Garcia Marques com esses, primeiro com a cidade mítica que é Macondo que ele criou. Eu acho, em muitos momentos eu acho Salvador ou Macondo. É, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Então o Gabriel Garcia Marques tinha Macondo, tem um outro fantástico autor que você conhece bem também, que é o André Caminieri, é um siciliano, morreu. Ah, foi você que me apresentou a ele. Rapaz, esse, você que é escritor aí, professora Nardelli, vá buscar um livro desse. Rapaz, é sensacional. Foi, aliás, Vita, é meu mentor. Não, eu estou falando sério. Ele me manda, me indica livros extraordinários. Esse André mesmo, eu conheci, a partir de você e me apaixonei, fantástico. Pois é, o André Caminieri, Caminieri, é, Caminieri ou Caminieri, Caminieri ou Caminieri, Caminieri, ele foi-se com noventa e tantos anos de idade, escreveu muita coisa, inclusive peças teatrais. E ele também, que gostava muito de escrever, com muita ironia, com muito bom humor, livros sobre aquela, aquela parte da, da Sicília, ele criou uma cidade imaginária dele, que era Vígata. Então, quando ele tinha que contar coisas absurdas, ele botava Vígata como sendo o cenário principal dessa, sendo essa cidade. Aí, eu costumo tirar sarro quando alguém pergunta por conta de, 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 todavia. Eu digo, porra, Gabriel Garcia Marques fez Macondo, tem a Macondo dele. Caminieri tem Vígata. Porra, por que é que eu não posso ter todavia? Ainda complemento, não tira pedaço nem faz filho. Agora, vamos entrar especificamente, a noite de autógrafo vai ser quando? Amanhã, né? Amanhã, a partir das 18, na, na Escaliz, livraria Escaliz do Shopping Barra. E a Cair, esse, o Nardelli, vê se você consegue que o nosso operador, ah, já botou, está vendo ali na tela, vocês que estão vendo no YouTube, olha que capa linda, mas ele veio aqui hoje de manhã, Fernando, ele é esse sujeito que fez essa capa, é uma maravilha de porra nenhuma. A maravilha está aqui em cima, chama-se Fernando Vita. Rapaz, esse livro é divertidíssimo, é impossível você largar ele. Quem foi, Desirê? Foi existir, ou foi alguém que lhe sugeriu, como é que é? Uma sexóloga. Bom, eu disse aqui, inclusive, que o título original não era esse, uma sexóloga que não sabia F, mas a editora disse, não, vai estar. Aconteceu o seguinte, tipo, uns 30 anos atrás, eu tinha um saudosíssimo amigo a quem eu dedico o livro, que é também personagem do livro, que era o Ricardo Heleno de Paternóstico. Quando o sujeito tem um nome desse, desse não te soa no ouvido, mesmo sem você ter conhecido, se diz Ricardo Heleno de Paternóstico. Você diz logo, grande sacana, mas sacana na expressão mais gostosa da palavra, porque o Paternóstico, ele chegou a trabalhar comigo lá no SDEB, época que eu era diretor do SDEB, e quando as pessoas perguntavam a ele, ô Paternóstico, que porra é que você faz aí, rapaz? Você não é de rádio, não é de televisão, que porra é que você está fazendo no SDEB? Distrai o meu chefe. Distrai o meu chefe. E o Paternóstico, quando queria, digamos assim, personalizar uma coisa extremamente absurda, ele pegava uma personagem médica que existia na Bahia, e que igualmente a Dé virreira era uma figura muito bonita, muito sensual, muito sempre elegante, apesar de assim, meio tímida. e o Paternóstico dizia, mas é um lugar tão estranho, que é o único lugar que tem uma sexóloga que não sabe F. Aí eu perguntava, mas porra, por que, rapaz? Porque já teve 12 maridos, já teve 16 amantes, e ninguém ficou com ela, ela não deve saber, no caso de Desirê, amar. Foi prejudicada a rima do verbo em função de que o livro pudesse ter uma exposição mais à vontade, não só nas gôndolas de livraria, mas também nas casas de famílias, nas casas de famílias, digo melhor, a propósito do título. Realmente, a claquete dele, a claquete desse livro, era Deve Rê, a sexóloga que não sabia F. Já no livro sendo preparado, capa ficando pronta, ele tinha evoluído para Deve Rê, a sexóloga que não sabia, três pontinhos para deixar a imaginação por conta do leitor. Aí o Luiz Fernando Imediato, que é um dos donos da geração, disse, olha, eu estou há 500 anos fazendo o livro, mas nunca vi um título que tivesse três pontinhos na capa acontecer. Então, arranje qualquer outro, bote, Deve Rê não sabia qualquer coisa, mas não bote os três pontinhos porque vai soar estranho. E, nessa conversa com ele, ele disse, não, se você quiser também você pode botar F, asterisco, ER, no fim, e no fim convencionamos que ficaria Deve Rê, a sexóloga que não sabia amar. E o amar de alguma sorte está linkado àquela outra atividade do verbo que rimava melhor. Agora, aqui pela capa, essa Deve Rê e pelo livro, que tem um bom pedaço bastante erótico, assim, era uma mulher linda. Deve Rê uma... Ela era uma sexóloga que foi parar em toda a vida. Exatamente. Né? Ela era aquilo que... um protótipo típico da Bahia dos anos 60, 70, início dos 80. Ela era filha única, ela era bem-nascida, barra, graça, por ali, e ela era extremamente bonita e sensual. Casou-se com o primeiro homem que apareceu na vida dela, que era um geólogo, também muito bonito, muito bem-nascida, e, como Deve Rê, também filho único. Quer dizer, Deve Rê, que se formou em médica com especialização em psicologia, sexologia e clínica geral, a experiência, digamos, amorosa dela, quando ela chegou em toda a via, por obra do destino, era mínima. o marido dela aceitou trabalhar numa mina de manganês que tinha lá em toda a via, e ela vai e abre um consultório, põe placa na porta da doutora Desirê da Anunciação dos Prazeres, sexóloga, não, clínica médica, clínica médico geral, psicológica e de sexologia, sexológica, digamos melhor. E aí começa a receber seus clientes. E a proporção que vai recebendo seus clientes e preenchendo seus prontuários médicos, ela vai dando as características de cada um desses pacientes. E cada um dele, para fazer jus ao fato de ter nascido e morado em toda a via, com índice de certa loucura variável entre o mínimo e o máximo. E ela, como o que, realuga seus ouvidos para escutar os dramas basicamente sexuais desses clientes e os anota. Tanto que o livro tem uma, não dizia um triângulo amoroso, mas tem um binário narrativo onde eu narro o que vai se passando e deve renarra o que se dá dentro dos seus gabinetes. De forma que o meu papo engrena com o dela e dá a forma, o conteúdo da trama. Inclusive, muda a tipologia para mostrar que uma é o autor escrevendo e a outra é ela, Desirrigo, falando sobre... Escrevendo a mão os seus prontuários. O prontuário, fulano de tal, teve aqui, fez isso, etc, etc. Aí tem personagem fantástica. O padre, a que vem a ser a secretária dela que gostava muito de sexo... Olinda Helena. Pois é. Tem o marido dela, que depois de um certo tempo ficou mais ligado na mina do que ela. Exatamente. Tinha a turma do jogo e tinha gente lá que queria seduzir ela também. Então, é um mundo fantástico esse... É um mundo fantástico que ele cria. E você... Sabe, dá um enorme prazer você participar desse mundo fantástico. É uma coisa, maravilhosa. Eu vou repetir, rapaz, eu fiquei perda da vida com você quando acabou esse livro. Tem outra coisa interessante, Mário, no livro. Alguns dos personagens, ou muitos deles, já são personagens que apareceram em livros anteriores. Mesmo, todavia, o Monsenhor Giuseppe Galvani, que era um padre extremamente pouco ortodoxo nessas questões de comer gente. Tinha um filho, inclusive, temos o poeta parnasiano que também é uma figura incrível, tem, digamos assim, obsessões sexuais de muito boa qualidade na visão dele e que se encanta também por Desirê. Ou seja, inclusive um gato que foi personagem já em dois livros anteriores, o gato Bangu, ele retorna à cena e tem papel preponderante nessa saga de Desirê por toda a via. E ela vai recebendo seus clientes, ouvindo aqueles relatos. Por exemplo, chega lá um dia no gabinete dela, no gabinete, no consultório dela. É na casa dela. É na casa dela. A casa onde eles moravam, o antigo quarto de Alcova. Abraão deve conhecer muito essa expressão de quarto de Alcova. Porque ele inclusive frequentava muito Alcova. Exatamente. Inclusive da Alcova. Às vezes o casal fazia para ser Alcova, mas ficava tão bonito que o casal se sentia constrangido de usar e deixava só para receber visitas. Ia dormir em outros cômodos da casa. Ela abre o consultório dela e um dos clientes, camarada chamada Aristóteles, das bicicletas, porque com certeza era a bicicleta, e eu brinco que o Aristóteles não era filósofo, mas ousava filosofar. Ele ousava filosofar. E esse Aristóteles nunca se casou e fez um filho numa quenga, para usar também uma expressão muito da época, uma quenga de nome Maria XXI. E nasceu um menino extremamente burro, um menino inteiramente descartável, feito adulto, mostrou-se inteiramente descartável. Não deu para servir ao exército, não fez sucesso ajudando o pai nas questões de bicicleta por uma particularidade. O filho da puta não conseguiu aprender a montar velocípedes. Cresceu completamente desajeitado para pedalar uma bicicleta. Isso era uma das razões da frustração do pai. O pai pensava que até ele como sucessor no negócio das bicicletas. E o pai procura a doutora Desirê com uma questão transcendental. Como foi? Ele perguntou para a Desirê e ela notou no prontuário a seguinte questão. Doutora, ele arranjou, inclusive, um motivo diferente para ela. e chega lá e diz, olha, estou sentindo umas pontadas no coração e tal, ela faz aquele exame todo e pensa que já está livre do cliente. Ele diz, mas eu vim para aqui, o que eu quero tratar com a senhora mesmo é de sexo. E a Desirê tomou um choque. Esse cara que conserta a bicicleta daqui a pouco quer montar em mim fazendo-me uma. Mas ele disse, não, não tomo choque não. Ela chegou a tomar um choque, saiu do consultório para beber água. Ele aí diz, não, não, não. É que eu fiz um filho, botei meu nome, Aristóteles Júnior, mas é um cara absolutamente inservível, não serve para nada, etc. E eu queria saber da senhora o que é que eu faço nos pormenores da transa de homem e mulher para que eu não... Eu quero fazer um outro filho, mas eu não quero correr o risco de nascer um outro igual a esse aí. E aí Desirê vai explicar para ele quais são as... o que é que ele podia fazer e é o tempo que ela explica, ela estranha e vai anotando essas coisas. Então o livro é um ping-pong entre o que eu descrevo e entre o que Desirê escreve nos prontuários. Agora tem outra coisa também. Cada parte do livro você começa com a citação, um trecho que introduz o assunto que virá em seguida. por exemplo o casamento tem a seu favor a utilidade, a legitimidade, a honorabilidade, a duração. Oferece-nos um prazer moderado, mas generalizado. O amor visa unicamente ao prazer. E Sócrates, ateniense, bom de discurso, daí o apelido do pai da oratória. Como não há muita certeza quanto a sua precisa data de nascimento, tomemos por barato que isso se deu aos 330 e poucos anos antes do de Jesus, o que já lhe confere uma velhice piramidal. Em toda a via, no entanto, quem melhor fala em público é um comedor de cachaça, o eletricista de nome Zeca Sereno, orador oficial da sociedade beneficente dos artistas todavianos, célebre o barra do sereno, por uma vez iniciar. Elegia um ilustre desencarnado exatamente assim. Abre aspas. Sinto-me fraco. ao final foi muito aplaudido e parabenizado. Tem outra aqui. O capítulo começa assim. Serve teu marido como a um senhor e desconfia dele como um traidor. Ditado popular conhecido desde a idade média. é como todo ditado popular e como todo ditado popular não tem dono. É como o cu de bêbado descreveu o poeta parnasiano e tabelhão do cartório José Corrêa de Melo. Ele próprio é mérito desengarrafador dietílico, profundo conhecedor do quanto menor é o pertencimento e maior o uso público dos fiofós tanto mais bebem seus legítimos proprietários. Essa história é incrível. Agora nós vamos para um giro, trânsito, intervalo comercial e a gente continua conversando aqui. Lançamento amanhã lá no Shopping Barra na livraria. Carice. E que horas vai ser? A partir das 18 horas. Mas normalmente eu chego mais cedo para não deixar formar muita fila. Fernando Barros costuma brincar, diz que eu contrato pessoas para ficarem na fila, passa a Copo Livre e volta para o fim para garantir a paisagem. vamos lá, giro. Aqui, muita gente se manifestando, Nardelli vai dizer, inclusive Zélia, disse, eu estou atrasada para trabalhar por causa da entrevista. Como é que eu vou me justificar, Vita? Zélia Batista. E tem gente aqui que está perguntando assim, quem é ele? Fernando Vita, jornalista, escritor, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios e que amanhã vai ser o lançamento desse livro extraordinário. Sim, mas tem recados aí para ele, para poder, Nardelli, você também sair dessa justificar os milhões. Dessa mudez, é, porque você, minha filha, nem aparece na televisão, quer dizer, nem um pá de jarro você é. Não serve para nada, praticamente. É, não serve para nada, quer dizer, vou ver se tem um robô aí que trabalhe melhor do que tu. Se o senhor achar, fique à vontade. Ana Lídia diz aqui... Posso? É? Eu acho que você não vai achar. Roubou? Sim. Abraão mesmo roubou tantos corações. Ana Lídia diz, amo as indicações literárias que a Metrópole faz, já quero providenciar Desirê. Fábio Lacerda diz, e Desirê até rima com F. E a gente fica por aqui. Pergunta se Abraão é citado no livro. Não. Robson pergunta se foi baseado, ele deve ter se baseado também em Regina Navarro Lins, Editora Jornal do Povo se identifica assim. Diz, Conheci Fernando Vita por meio de um amigo nosso em comum, o Tamar Sebastião, também jornalista, e que trabalhou com Vita no antigo Jornal da Bahia. De lá pra cá passei a admirá-lo. Quem assina é Antônio Garcês. Aqui tem outros ouvintes também comentando sobre a entrevista. E deixa eu ver aqui o pessoal do WhatsApp o que é que está dizendo também. Elogiando a entrevista, estou procurando informações sobre o livro na internet. Dá pra comprar pela internet também, não é, Fernando? Sim, sim. Está em todas... O Desirê, tanto o Desirê como os outros livros, estão em todas as plataformas. Inclusive o primeiro, que é o Tire a Doidinha da Sala, que vai começar a novela. Isso é fantástico. Ele ganhou o prêmio para quem? Foi. É, mas diz. E foi aí que eu fui editado pela primeira vez, pela casa de Jorge Amado. O Tire a Doidinha da Sala, ele não existe mais de impresso, ele só existe sob o formato e-book. E todos os outros também existem sob o formato e-book. Aí me perguntam, vende aonde? Eu digo, da Magalu ao Mercado Livre, da Troia à própria Amazon. Todos eles, inclusive, pela primeira vez, um livro meu entrou no quesito pré-vendas. a Amazon fez isso. Colocou em pré-venda para estar entregando agora no meado de outubro. Aqui tem Ney Miranda, acho que Vita falou de Mário, pois Mário não sabe andar de bicicleta. Isso é mentira de Abraão, rapaz. Eu andava tanto em bicicleta em Giquier, rapaz. Porque tinha uma senhora muito idade, meu pai, papai, era caçador, gostava de caçar, a gente andava o interior todo e tal. E aí a gente ia para várias cidadinhas que é. Sim. A gente saía cedo para caçar, papai ficava cansado, aí chegamos lá no hotel lá do nosso amigo pai de César Borges. Valdomiro Borges. Valdomiro, hotel Itajubá. Exatamente. E almoçávamos, aí papai ia descansar. Mas eu era jovem, 14 anos, você sabe, os remônios. E aí saía andando pelas ruas, e aí eu encontrei uma senhora, Vita, que ela me ensinou, inclusive, andar de bicicleta. Agora, de uma forma completamente inusitada. Porque ela dizia assim para mim, na época eu fiquei sem entender a primeira vez, monte, monte. Sim. Mas agora, olha, Vita também tem outro, outra parte da vida dele que é ter até hoje vivido de momentos extremamente importantes da história política contemporânea aqui da Bahia. Em que momento você se aproximou de Antônio Carlos Magalhães ou ele se aproximou de você? Não sei, como é que foi? Bom, na verdade, eu diria menino, repórter, calça curta do jornal da Bahia e cobria, tinha por missão e uma vez por semana na prefeitura entrevistar o então prefeito Antônio Carlos Magalhães. Ah, desde aquela época, 67 a 70. Eu ia lá entrevistá-lo e ele era realmente uma boa fonte. Era, isso ele gostava. E ele pensava que eu era filho de Alberto Vita, que era um comunista famoso, que aqui foi presidente do indicado jornalista. Ele perguntava, você é filho de Vita? Eu digo, não, eu sou sobrinho, minha mãe, a irmã de Alberto Vita. E como ele conheceu o meu tio e achava, ele dizia, o único comunista sério que eu conheci e tal. Ele ficou no subconsciente com isso. E aí os tempos mudaram, ele deixou de ser prefeito, eu também deixei de ser repórter do Jornal da Bahia. O próprio Jornal da Bahia deixou de ser, porque fechou também. E o Antônio Carlos vira ministro das comunicações. Na época eu estava na Tele Bahia e tinha uma equipe fantástica que trabalhava comigo, Tasso Franco, José Serqueira, de Alfa, Sebastião Esteves Alfa. Ele está vivo ainda, outro dia eu pesquisei aí na internet, cabelos brancos, já o senhor, ele era elegantíssimo, o senhor, muito elegante, elegante, óculos bonitos, um senhor executivo, aprendi muito trabalhando com ele. É educadíssimo também. E fizemos um trabalho de comunicação muito bom para a Telebrás, para a Tele Bahia, que era uma empresa da Telebrás. Quando Antônio Carlos virou ministro, presidente da empresa, Almi Vieira Dias, já não era o Alfa, e o Almi foi ser presidente da Telebrás, que era a dona da Telebrás em tese. E o Antônio Carlos, olha, vê se você leva o Fernando Vita para trabalhar com você, porque ele está fazendo um trabalho muito bom aí na Telebrás, e a tal ponto que se brincar, esse Alfa vive a governador do Estado, porque ele achava que o trabalho de comunicação da Telebrás era tão bom que o Alfa estava tendo ganhos com esse trabalho. Aí recomendou ao Almi, que você chame ele, mas não chame você pessoalmente, você mande um preposto seu, porque se ele disser que não quer ir, fica chato para você e para mim. E quem veio fazer esse convite foi quem veio me sondar, foi o João de Deus Pinheiro de Macedo, figura fantástica também, meu amigo. Ele disse, o que você acha de ir para Brasília, trabalhar na Telebrás, deixar a Telebrás onde você já está há tanto tempo, tal, eu digo topo, não perguntei nem duas vezes. E o Antônio Carlos tinha feito uma ressalva, quando fez o convite. Ele dizia até que ele é mentido a comunista, já andou assinando uns abaixo assinados contra mim, tal, o PPP, mas você se responsabiliza por ele e leva. Quer dizer, Almi tomaria conta de mim como se fosse necessário. Naquela época assinava. Abaixo assinado, tantos aparecessem, eu não queria nem saber. É contra? É, eu assinava. Assinei vários. E aí fui trabalhar com ele, foi aí que houve uma convivência maior, porque o cenário maior, digamos assim, do ponto de vista institucional do dito Ministério das Comunicações, à época, era efetivamente a Telebrás, que era dona da Embratel, dona das operadoras todas, dona do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. Era o cenário perfeito para o ministro ter. Daí que veio o DDI para Cuba, que ele foi lá, ficou amigo de Fidel. E aí a gente passou a tipo assim... Você foi com ele para Cuba? Fui, fui. Eu estava aqui de Félix, em Salvador. Ele tinha perdido recentemente a filha dele, a Ana Lúcia. É, a Ana Lúcia, exatamente. E eu estava aqui no mês de janeiro. Preciso que você venha para Calvigente para fazer uma coisa que você gosta, adora, andar no meio dos comunistas. Eu ia para Cuba. Ele falava assim, uma coisa que você gosta. É, vai andar no meio dos comunistas. Olha, se você não andar direito, eu te fodo, viu? É, muito chique. Não tem, não. Comigo não tem isso. Aí eu fui para Cuba, fiquei lá uns 15 dias preparando com a equipe da Rádio Obrás, que também era vinculada ao Ministério das Comunicações, preparando esse cenário todo para a chegada do Antônio Carlos, inauguração do DDI. Fizemos isso também outras vezes em outras viagens internacionais dele, quando ele foi para a Guiana Francesa, para o lançamento do satélite brasileiro. Eu também fui. E aqui no Brasil viajava com ele frequentemente. Agora é engraçado, Vita, quando ele foi escolhido ministro das comunicações, primeiro ele, a primeira eleição indireta, ainda para a escolha do substituto do último general da ditadura, que foi Figueiredo, ele apoiou Mário André Aza e foi derrotado por Paulo Maluf na convenção. E todo mundo achou que, aqui na Bahia, eu estou dizendo porque, ele está vivendo aqui no meio político, aqui na Bahia, não, ele está derrotado, aí dessa vez ele foi, porque ele foi o único, depois que ele conseguiu, ele foi o único ministro civil que durou os cinco anos de Sarney. Bom, e aí o pessoal disse, não, ele está derrotado, não vai conseguir mais nada, papapá, pipipi. Ele vai sem ninguém saber e faz o acordo dele com o Tancredo. E num dia, 4 de setembro, aniversário dele, chega aqui, Figueiredo, recebido por João Duval e o ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Matos, inaugurar o aeroporto. Dois de julho. E aí faz um discurso contra Antônio Carlos e contra a tentativa de... De emplacar Tancredo. De emplacar Tancredo. Antônio Carlos saiu, deu um pipoco, esculhambou, chamou de traidor, chamou o Maluf de ladrão. E Tancredo, você sabe que Tancredo ficou muito apreensivo, porque ele disse, será que esse negócio que Antônio Carlos disse vai gerar uma revolta dos militares e eles não vão entregar o governo agora? Exato, exatamente. Deve exatamente o contrário. O Délio Jardim de Matos, sem citar o nome de Antônio Carlos Magalhães, no discurso lá da inauguração do aeroporto, Veja coincidência, 4 de setembro, dia do aniversário dele. Dia do aniversário dele. E o Délio Jardim de Matos diz que era uma traição, uma revolução, não apoiar o Maluf, etc. Antônio Carlos estava em casa após almoço e nunca deixa de existir o chamado Filho da Candinha, que houve e passa adiante, já aumentando um pouquinho, às vezes aumentando, não um pouquinho, mas muito, muito, muito mais. Mas esse filho da Candinha, digamos, esse porta-voz, que ligou para o Antônio Carlos do aeroporto, naquela época não tinha celular, orelhão, né? Pegou um orelhão, ligou para o Antônio Carlos, olha, o ministro falou isso, 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 isso. Antônio Carlos em quente, já convocou a imprensa e disse, traidor da revolução é quem apoia um ladrão que era Maluf e tal, não satisfeito com a sacanagem, com a porrada que deu, ele foi dar o arremate, que ele dava uma porrada, segura, e às vezes, não satisfeito, dava um arremate na cacetada. Ele fez a seguinte declaração, o Delo Jardim de Matos, que era um almirante, era um almirante, era um brigadeiro do ar. Brigadeiro e era até amigo dele, ele se dava muito bem. Era um dos milicos mais finos, Exatamente, eu conheci. E o brigadeiro gostava de sobrevoar a Brasília, pilotando aquele, sabe, ultra leve. Ultra leve. E uma vez, o brigadeiro do Delo Jardim teve alguma dificuldade lá nos ares, não sei se foi dificuldade física dele, ele estaria apertado por alguma coisa, ou se foi dificuldade do aeroplano, vamos dizer assim, ele teve que fazer um pouso de emergência, pousou lá numa rua de Brasília, e aí o Antônio Carlos, sacana como sempre, disse assim, porra, um brigadeiro do ar que cai de ultra leve. Rapaz, olha, isso foi um marco importante, porque a partir daí ficou essa dúvida. E os militares não fizeram nada, Walter, de toda hora, Pires, Walter Pires, que era o ministro do Exército, que Figueiredo ameaçava, qualquer coisa que eu chamo Walter. Walter, chamo Walter. Não aconteceu nada. Então, Tancredo ficou agradecidíssimo, Antônio Carlos passou a frequentar com a esquerda e o centro, ele que era considerado a direita, como grande estrela dos comícios no Brasil, todo o rapaz. Aí vira a volta que ele deu, foi fantástico. O primeiro deles foi em Goiás. Exatamente, me lembro, e o sucesso dele. Chamaram ele, ele foi para esse comício, com o Tancredo do lado, etc., com direita, cantaíno e tudo mais. Não tinha direta já que estava se brigando, mas o Tancredo estava brigando pela direta, sabendo que não ia dar direta à zona nenhuma. E o Antônio Carlos foi aplaudidíssimo. Pois é. A partir daí virou popstar dos palanques da esquerda. Exatamente. Bom, resultado da história, Antônio Carlos sempre foi muito ligado a Roberto Marinho. E aí até ele me dizia, se Antônio Carlos me dizia, Sarney morre de inveja e de mim. Eu disse por que, senador, por que ele, presidente da República, quando fala com o Roberto Marinho, chama ele de senhor, doutor Roberto. Eu não, eu chamo o Roberto. Eu sou íntimo dele. Sarney fica com a inveja terrível. Resultado da história. Ele é escolhido ministro das comunicações. A esquerda baiana, eu estava ligado a eles todos, Alde Pires, etc, etc. Ah, se leou, vai para o Ministério de Merda, não vai conseguir fazer nada, vai se apagar. O único civil que ficou cinco anos e tinha uma ascensão enorme sobre Sarney, de quem ele era amigo há muito tempo. Agora, Antônio Carlos tinha uma coisa que eu admirava e eu também fazia isso. Ele, por mais íntimo que fosse, se o senhor tivesse um cargo superior a ele, ele não chamava de você. Ele chamava o doutor Sarney, o senhor. Exatamente. Particularmente, ele até esculhambava Sarney. Dizia, porra, para com isso, etc. Mas ele tinha essa coisa... A liturgia do cargo. Pois é, ele dava muita... O Eki, rapaz, Sigiak Weki, o japonêsinho de Geisel, ministro de Minas Energia, Antônio Carlos, presidente da Eletrobras, portanto, subordinado. Uma vez nós viajamos juntos no Concorde. Foi o Eki, Joel Renan, Antônio Carlos, eu e outra parte da diretoria. Antônio Carlos só falava com o ministro, o senhor ministro, o senhor, o senhor, tinha esse negócio, mas tem histórias deles. Agora, vem cá, Fernando, você disse que tem um escritor que está querendo escrever no livro dele, não tem? Tem o Fernando Moraes, que nunca escreveu... Nem trepa nem sai de cima, ele lançou o de Lula, agora que ainda está em pré-venda. Está em pré-venda. O Fernando Moraes, que é definitivamente um grande biógrafo, é forte nesse departamento. Talvez um dos melhores, ao lado do Rui da Folha, ele é talvez o... Rui Castro. Rui Castro, ao lado do Rui Castro, reputaria como um dos dois maiores biógrafos. É verdade. Só é pegar a quantidade de livros deles, deles, que ainda vendem muito. Moraes definitivamente não vai fazer. Tem o Tom, que é filho de um baiano, que está escrevendo um livro. É filho daquele menino que trabalhou comigo aqui, inclusive, porque era da tarde. É Jalil o nome dele. Jalil? Jalil, não. É Jari Ribeiro. Jari Ribeiro. O Tom está escrevendo um livro, está bem adiantado. Está? É. E ele tem fontes boas? Ele tem ouvido pessoas. E ele escreveu a biografia da Nara Leão, esse Tom. É Tom Cardoso, salvo, salvo. É Jari Cardoso, é isso mesmo. Tom Cardoso. É isso mesmo. E ele escreveu a de Nara Leão e está trabalhando na de Antônio Carlos. Até onde eu sei, esse livro está bem adiantado. Eu fico com pena, rapaz, porque o personagem e a vida de Antônio Carlos merecia um filme, merecia um livro muito bem feito, porque ele era um homem fascinante, mil facetas, capaz da maior gentileza, da doçura e da maior escrotidão ao mesmo tempo. É, em igual dose. Em igual dose. Não tinha com ele, não tinha negócio, não. Ele era capaz de bater no sujeito, na frente de todo mundo, escolhe achar e depois pedir desculpas em particular. Mas um homem de grande valor, rapaz. Não adianta o pessoal, porque ficou naquele negócio, porque é isso, é aquilo. Não, espera aí. A capacidade dele fazer as pessoas ficarem fascinadas por ele? Era um sedutor de primeira coisa. Em vários aspectos. Em vários aspectos. Inclusive menino. Exatamente. Gostava. Eu tenho impressão se tivesse revivesse por aqui na época dele. Ele ia papar ela. Ia fazer uma consulta. É, ele gostava, ele gostava. E gostava de... É, ele gostava, ele gostava. Eu tenho muita saudade dele, sabia? Sim, nós todos. E olha que tive brigas horríveis com ele. Ele me perseguiu horrores. Mas, felizmente, terminou a vida dele a gente recompondo a nossa amizade. E eu tenho por ele gratidão, carinho. Vejo os defeitos dele, mas... Olha, quem chegou, Zé Eduardo, bota ele para conversar aqui um pouquinho com o Vitor. Bora, rapaz. Aprenda aqui um pouquinho. Ensine a gente. Antônio Carlos é uma figura que merece o meu respeito e a minha admiração. E você sabe que isso era uma coisa de... Era um gesto mútuo que ele tinha você também. Na melhor... Sua inteligência sempre foi louvada por ele. Porque ele tinha essa característica de odiar burrice. Do jeito... Eu tenho entrevistas que eu fiz com ele, rapaz, que eram emocionantes para ele e para mim. Tem uma, rapaz, que foi muito marcante para mim. Talvez tenha sido a última entrevista. Ele virou, disse... Foi no dia 13 de fevereiro, que foi a data que ele tomou posse como prefeito de Salvador em 1967. Ele disse, Mário, no próximo 13 de fevereiro, nós vamos estar juntos em qualquer lugar que a gente esteja. Ele faleceu antes. É. Mas aquilo... Sabe? Havia uma ligação muito forte entre nós dois. Não era uma ligação... Mas, Eduardo, bom dia. Você conhece esta ilustre figura, este grande escritor e maravilhoso, Fernando Vita. Figuraça. E dois monstros aí da história baiana, né? Que podem falar e contar casos. Estava me deliciando, né? Ouvindo os dois aí. Agora, ele me disse... Sim. Zé Eduardo, que o próximo livro, ele está querendo basear nas suas histórias amorosas. Por que minhas histórias? Deixe minhas histórias. Porque ele sou... Aliás, qual é o título da história? Ele sou por várias pessoas, inclusive por mim. Deixe de saco. Que você tenha uma vida belíssima. Que você tenha uma capacidade de amar extraordinária. Amo. Amo loucamente. Não é bom amar, Fernando Vita. Você não fica mais leve quando você anda? Não existe nada melhor no mundo. E Abraão está concordando ali com a cabeça. Não é melhor. Com certeza. E desculpe até a minha ousadia, Fernando Vita. Sensacional. Obrigado pela presença aqui. Não existe nada melhor. Se o senhor tivesse procurado a minha opinião, o título do livro seria Desirê, a sexóloga que não sabia, Furumfar. O Furumfar é ótimo. Essa discussão sobre o título do livro se deu numa sexta-feira à tarde, quando já estava assim... Inclusive o capista da geração, o designer da geração, que é o Alain, já tinha feito uma capa com os três pontinhos em vez do verbo que rima. E aí foi quando eu contei aqui antes, o Luiz Fernando disse, não, nunca vi livro com três pontinhos na capa, vender, etc. Vamos tentar arranjar o outro nome. Pensou-se em diversas alternativas e terminou ficando esse aí. Mas talvez se Abraão tivesse participado desse mito, dessa reunião, o título do livro Desirê, a sexóloga que não sabia, Furumfar. Furumfar. E aí, Bocão, diga aí. O que é que você tem pra gente? Não, histórias, né? É bom a gente ficar ouvindo histórias. Eu sou um garoto diante dessas duas lendas aí. Mas é mesmo. Você é bem mais jovem que a gente e ele adora mesmo. Ele chega aqui e fica me provocando. Ah, eu fico me deliciando, né? Daquela época da Câmara de Vereadores, quem chegava primeiro pra receber o prefeito, quem abria. Eu tenho uma história que eu posso contar. De um certo prefeito, foi pra um debate na Record, isso tem uns oito anos. E aí, chegou lá na saída, esse prefeito, candidato, candidato a prefeito. Eu ouvi atentamente, porque o ouvido de jornalista fica lá dentro. Você tá olhando pra cá, mas o ouvido tá lá na conversa. Não, vamos pro Revoar. Vamos fazer um rendezvous. Vamos levar algumas garotas lá pra casa. E aí, não sei o que, ali não pode ir, nem ali pode ir. Dê um jeito. E esse cidadão foi com um carro, uma Mercedes grande, enorme. Filho de um conhecido de vocês. E aí, eu tô olhando, né? Eu tô olhando. Na hora que entrar no carro, esse candidato a prefeito, disse o seguinte. Vamos, menino. Pense numa briga de pescoço pra botar o pescoço dentro do carro. Outro ficava, outro puxava. Esse cidadão deixou a Mercedes lá na rádio, sociedade. Foi pra o rendezvous. Eu tô chegando pra trabalhar no outro dia, sete da manhã. Tá ele chegando com o cabelo, parecendo antena parabólica. Mas ele foi na festa e pra não perder a vaga, ele deixou o carro lá. Viu que eu tenho história? Foi o nome dele. Eu me esqueci agora. Então, diga as iniciais. Não, você usa de seus artifícios pesados, depois me compromete tudo. Mas eu lhe digo em off, é você, é Fernando Vitor. Tá bom. Olha, Vitor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Agora eu tô no horário dele. Sucesso amanhã, a partir das dezenove... Dezoito. Dezoito, um shopping bar, livraria... Escariz. Escariz, é do pessoal de Fernando Escariz? Um irmão de Fernando Escariz. Fernando já faleceu, né? Fernando já faleceu. E essa livraria Escariz, eles têm quatro livrarias em Aracaju e com a saída da Saraiva do mercado, por razões conhecidas, eles pegaram um ponto da Saraiva lá no shopping bar. É uma livraria que vende livro, diferentemente das livrarias de Todavia. Lá tem uma ou duas, mas não vende livro. São as únicas livrarias no mundo que não vende livro. E notícia alviçareira, que eu sei que você gosta disso, é... Escariz, lá no shopping bar, pegou aquele mesmo espaço que foi da Saraiva. No shopping Salvador, a leitura deve estar abrindo ainda este mês uma bela livraria. A leitura que já estava no shopping Norte e que está também já no shopping Paralela. Então, devagarinho, as livrarias estão voltando. Ah, maravilha. Nós vamos encerrar a rede depois dessa manhã gloriosa aqui com o Fernando Vita, intervalo comercial e Zé Eduardo Assumi.